Alguns defendem a justiça social, como o que é visto aqui no livro, não somente separando da religião ou do cristianismo ou de Deus. Alguns tentam mesclar as coisas, como se elas pudessem caminhar lado a lado ou fossem até irmãs, fossem as mesmas coisas. E essas pessoas acabam indo além de uma questão de uma responsabilidade pessoal, igualando de muitas formas o dar comida aos pobres ou o pôr um fim ao racismo ou outras categorias como essa, como não uma responsabilidade pessoal, mas como missão da igreja e como tão importante para a missão da igreja como anunciar o evangelho. A minha pergunta é, eles estão equivocados nisso, nesse igualar essas coisas e institucionalizar como um papel da igreja e não uma responsabilidade pessoal? Então, essa é uma pergunta bem interessante, Saúl. Eu lembro aqui do primeiro discurso, da primeira homilia de Francisco I, quando ele se tornou papa. Ele diz que se nós tirarmos o Cristo crucificado do centro da igreja, a igreja se torna uma mera ONG. Então, um ponto muito importante para nós aqui é, primeiro, conceituarmos o que vem a ser igreja e distinguirmos o papel da igreja e o papel dos crentes da sociedade. Se nós não fizermos essas distinções, nós criaremos problemas sérios, inclusive para boa prática pastoral. Então, em linhas gerais, a igreja pode ser conceituada, classicamente assim tem sido feita, feita, como a comunidade da palavra e dos sacramentos. E, se a gente perceber, quando a gente enfatiza que a igreja é a comunidade da palavra e dos sacramentos, vai ser destacado que o Cristo crucificado, sepultado e ressurreto, segundo a escritura, é o centro da igreja de fato cristã. Então, me parece que o papel da igreja, à luz da Sagrada Escritura, é privilegiar o anúncio e a conformação dos crentes a Jesus Cristo, como crucificado pelos nossos pecados, sepultado e ressurreto, segundo o padrão da escritura. Agora, uma igreja que é a igreja cristã de fato, e que privilegia esse ensino, canta, ora, prega, visualiza, vivencia esse ensino de santidade de Jesus, vai ser uma igreja que vai equipar os crentes individualmente para fazer ou distribuir justiça bíblica no mundo. Nesse sentido, então, esses crentes que recebem a mensagem pura e simples do Evangelho, a mensagem básica do Evangelho, eles podem se corrigar, por exemplo, e abrir um escritório de advocacia para lutar contra o racismo, lutar contra abuso sexual, tráfico sexual. Eles podem criar ONGs que lidem com órfãos, que lidem com crianças abandonadas, que também lidem com tráfico humano, ajudem na investigação, na debelação do tráfico humano, crentes nutridos por boas igrejas, podem se coligar e fundar escolas cristãs e faculdades e universidades cristãs, que são talvez uma das grandes necessidades que nós temos hoje, na medida que as universidades deixaram de educar e passaram a ser centros de ideologização, igrejas vermelhas, ou seitas vermelhas, para assim dizer. Então, esse é um ponto importante. O cristão, à luz do que a gente estava falando agora há pouco, ele se entende chamado a dar comida aos pobres, lutar contra o racismo, mas não instrumentalizando a igreja, não tornando a igreja uma ONG, mas a partir de uma igreja de fato evangélica, cristãos vão lutar para transformar a sociedade. E um ponto que o Allen destaca bastante aqui é a diferença de visão entre a noção de justiça social e a noção de justiça bíblica de como a sociedade é transformada. Para a justiça social, a sociedade é transformada de cima para baixo, o Estado, os meios de comunicação vão obrigar a sociedade a se conformar. E é uma transformação meramente externa, moralista. Por isso que se tornou comum nas redes sociais a exibição de virtudes, porque a ênfase da justiça social é toda nesse aspecto externo. Então, eu sou melhor do que você, Saúl, eu sou mais virtuoso do que você. Eu vou esmagar você, vou humilhar você na rede social, vou escrever textão contra você, porque eu sou mais virtuoso do que você. Ou, a gente está começando aqui, pode ser outro caso. Ou você pode fazer o mesmo comigo. Você se sente mais virtuoso externamente, e você vai esmagar o seu adversário, porque ele não é tão virtuoso quanto você. Aí, o Allen vai mostrar a diferença dessas noções para a justiça bíblica. A justiça bíblica começa de baixo, ela é frágil. Então, são pais preocupados com a educação dos seus filhos que vão criar uma escola. De repente, essa escola não só está preparando uma outra geração com boa educação, com um bom padrão de ensino, para pensar o mundo de forma cristã, de forma judaico-cristã, para ser mais preciso, honrando a nossa tradição ocidental. Mas, do outro lado, outros podem abrir o escritório de advocacia e ganhar uma causa importante contra uma empresa que praticou crime de racismo. Ou a outra ONG pode ajudar a desvendar um caso de tráfico humano ou de abuso sexual. E isso de baixo para cima. E outro ponto que o Allen coloca aqui, enfatiza bastante, é que a justiça bíblica, diferente da justiça social, ela é interna. Ela leva-nos a reconhecer a nossa injustiça e, uma vez nos transformando, nos ajuda não só a vivermos como homens e mulheres justos, mas também, como você já mencionou na pergunta, a distribuir essa justiça de forma imparcial. Então, o Allen aqui, de forma muito feliz, ele contrapõe essas duas visões de mundo. Como se alcança a justiça da sociedade? Então, nesse sentido, voltando para a sua pergunta, o cristão, ele, como indivíduo, o homem cristão, a mulher cristã, ele se percebe como agente da justiça. Alimentado numa boa igreja, cuidado na boa igreja, pastoreado numa boa igreja, colocado debaixo do evangelho na boa igreja, ele vai lutar para que relacionamentos partidos da sociedade sejam curados. E esse é outro ponto. A justiça social está fracionando a nossa sociedade, está tribalizando a nossa sociedade. A justiça social impõe um tipo de pensamento autofágico onde as pessoas estão se esmagando e se trucidando. Haja vista, por exemplo, a participação de transexuais em competições esportivas femininas, a briga que isso está gerando, o divisionismo que isso está gerando. A justiça bíblica, ela cura as fraturas da sociedade. Ela reorganiza a sociedade de tal forma que a sociedade antes fragmentada e partida, ela agora possa ser renovada. E, nesse sentido, o Allen vai desenvolver o ponto aqui de criar cultura. É um ponto que nós estamos perdendo. Aliás, a nossa tradição mais fundamentalista nunca gostou da ideia da cultura cristã. Isso sempre soa esquisito para a cultura fundamentalista. A cultura luterana também via, com certa desconfiança, essa noção da cultura cristã, da cultura salgada, iluminada pelo cristianismo. Mas, se nós não somos dualistas, se nós não aderimos a nenhum tipo de dualismo, até mesmo o dualismo nos dois reinos, a ênfase dele é importante. Na medida que o crente, alimentado e nutrido numa igreja evangélica, começa a partilhar a justiça recebida pela fé na sociedade, não só as fraturas da sociedade vão ser renovadas, vão ser minoradas, mas, do outro lado, também, começa-se a implementar valores cristãos da sociedade. Aqui, Saul, se você me permite, eu gostaria de citar o exemplo de Desmond Tutu e Martin Luther King. Claro. E acho que vale a pena citá-los até para contrapor com o que a gente está vendo na sociedade. movimentos como Black Lives Matter, que é parte do movimento da justiça social, o que eles querem é fragmentar e dividir a sociedade no combate ao racismo. Quando a gente lê sobre Desmond Tutu e Martin Luther King, que eram cristãos e se moviam num universo cristão, num ambiente cultural cristão, eles viram mais longe. Eles entenderam que a única forma de nos preservarmos é pela reconciliação e não pela fragmentação. Então, havia um esforço imenso desses dois ícones do movimento de direitos humanos, da luta pelos direitos humanos, de, por exemplo, Desmond Tutu. A vítima poder se colocar diante do opressor e não só nomear a ofensa recebida, mas, eventualmente, perdoar o ofensor, sem esperar a contraparte. Luther King também entendeu que uma sociedade fragmentada não persiste. Então, ele aplicou temas da teologia bíblica a lutar pela unificação da sociedade não por uma causa externa, mas pelo evangelho que derruba as barreiras étnicas, que destrói barreiras étnicas, que coloca juntos homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação. Mas essas éfas estão se perdendo. Infelizmente, Malcolm X, hoje, tem muito mais destaque do que Desmond Tutu e Martin Luther King nesses movimentos. Desmond Tutu